Saindo aqui do fluxo aqui, eu e a molecada de Guaravera, o Digo, o Bruno, o Porco, o Gê, o Cuxê ali que reclamou que a moto estava quente, aquele cuzão ali, ó. Vamos que vamos, hein. É nóis, caralho! É aí sim! Esse é o gol praia! Grupo bom, rapaziada! Nossa! Ah, não cabe aí! Vamos! 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 Bora com o fluxo né cara, que é nóis! Bora pra casa, rodou jato viu? Buraqueiro aqui tá um bom tremando! Os caras vêm esquecidos aqui de quebrar, a camisa não tá marcando não! Não passar ali na outra ponta dos fluxo ali, mas que lá pro meio não dá pra não extravistar tudo não, nem pro dentro! Opa! Fechou bonito moço, casa comigo! Mas velho, aí daí nóis voltam, porque não vai dar pra atravessar não família! O bicho tá muito lotado velho! Muita gente, muita gente mesmo! Que bom, vai lá! Que sabe mano! E aí malucão! Qual é? Que boa! Faz barulho? Que bom, vai lá, não! Tá, cara, dão ideia nos mulher, beijando na boca e servida! Vamos passar aí no meio que se desculpa Muito carro parado Muito carro parado Não vai rolar Não vai Os carros estão todos abandonados aqui no meio Vamos que vamos, nós é louco Não posso cortar muito o disco que eu mostro na esquerda Valeu E aí, André, beleza, moleque? Falou, pessoal É nóis, é aquele jeito Será que passa ali pra frente? Pode fazer, pode fazer Tem um espaço que vem aqui pra tomar uma passada Isso aí, tá de vida Vamos lá pra lá Tem um espaço que vai Vamos lá 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 Música Música É só parceiro Valeu moleque Tá quente, tá quente pra caralho Mais carro abandonado aqui na frente Sem conseguir andar Que bagulho dobro É, o melhor do cabastrito E agora mano, e agora? Quase queimou, quase queimou o Renatinho Tá piscando, tá gravando Vai pra foto? Vai, tira a foto Vai, vai aí também Tem um canal no YouTube lá, procura lá Xoxota 6, tudo com X, tudo junto Fala com mais, tá moleque É nóis passando o fluxo Aê moleque É louco, vai explodir o motor Acelerar tudo que estão pedindo aqui Uau, uau, uau É ré冒orter, mano Ça mette stainu Ó, uau, uau Uau, uau Uau, uau 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 Vamos cortar esse nego, deixa o chão do quarto aqui Não, tá quente, chava não Tá louco não? Fusão! Eita porra, olha o que é pepeca aqui mano Vamos que vamos, vamos que vamos Eita porra, olha o que é pepeca aqui 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 É nóis Por hoje deu? Por hoje deu Vou terminar o vídeo por aqui É nóis Quem tá chegando aí se inscreve no canal Deixa seu like, seu comentário Tamo junto Mark021 é nóis caralho